A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita E no tempo da colheita Direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio Amarrai-o em feixes para ser queimado Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro Querido irmão, querida irmã Jesus mesmo dá a explicação dessa parábola Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifeiros são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no final dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecarem E que praticam o mal E os dançará na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos, ouça É a história do mundo, é a história da salvação Nossa vida na terra Traz consigo responsabilidades O lado de cá E o lado de lá Na eternidade Cabe-nos fazer escolhas certas Enquanto estamos caminhando do lado de cá Para depois Habitarmos no céu Que é uma casa que a gente prepara aqui na terra Para morar nela depois Que nosso Senhor nos chamar para junto de si Este domingo Seja domingo de escolhas Seja domingo também de Paciência De serenidade Diante das realidades Que possam existir dentro de nós E em torno de nós Sabendo que Deus Cuida de todos E nos leva para a frente Com aquele jeito Que só Ele tem E que constrói a nossa vida Para a nossa felicidade E a felicidade de todos É a palavra de vida eterna E a felicidade de todos 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 E a felicidade de todos